Bom, rapaziada, eu sou o Fumagalli, joguei por várias equipes, joguei pelo Corinthians, pelo Santos, no Sport, atualmente estou aqui no Guarani. A minha seleção, daria para fazer umas duas ou três seleções aí, mas eu acho que vou procurar aqui, não cometer injustiça, mas eu sei que eu vou acabar cometendo. Trabalhei com grandes goleiros, mas acho que eu peguei um no Corinthians, o Dida, que no meu modo de ver foi um dos melhores talvez do mundo, então o meu goleiro seria o Dida. Meu lateral direito, lateral direito também tem bastante opção, mas tem dois aí que eu me trouxe muito bem, um deles aqui no Guarani, o Rafael, o outro o Fagner que está no Corinthians hoje, mas eu vou ficar com o Rafael, eu vou escolher o Durval, um dos zagueiros, pelo lado esquerdo, pelo lado direito, tem muita opção aí, eu acho que tem... Joguei com o Fabio Luciano, com o Edu Dracena aqui no Guarani, mas eu vou ficar com o Vinícius Bergantin, hoje ele é auxiliar técnico do Ituano. Na lateral esquerda, eu acho que também eu tive a oportunidade de jogar com grandes jogadores, vou ficar com o Kleber porque é uma qualidade também indiscutível, um cara que armava o time por trás, um cara com uma visão de jogo muito grande. Primeiro volante, aí eu colocaria, de primeira, o único volante, eu colocaria o Vampeta, joguei com ele também no Corinthians em 2002, 2003, fomos campeões paulistas aí no São Paulo e Copa do Brasil, agora os dois meias ali, eu colocaria... Nossa, tem muita gente, hein? Acho que eu vou ficar com o Ricardinho ali nessa função, acho que o Ricardinho também fantástico, qualidade técnica discutível. O outro meio eu vou me escalar, né? Vamos colocar nessa seleção aí, o ataque seria três atacantes, tem o Dodô, tem o Thiago Ribeiro, Thiago Ribeiro que tá no Santos, a gente jogou junto no Catar, o meu 9 seria o Careca. E o capitão desse time aí? Puta, tem muita gente pra ser capitão aí, mas eu vou colocar aí, eu tô fazendo a monta na seleção, eu sou o dono do time, então vai ser o capitão desse time. Tchau!